Vem com a turma da bregadeira, vem E eu tava quietinho, hein E dom, 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 dom E a novinha experiente já nasceu com esse dom E dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom E a joelha se prepara, vai E bom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 solta de jay boy, vai Alô, acervo news.net E eu tava quietinho, hein E essa turma da bregadeira É o balanço e o alvente da Bahia, papai E dom, 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 eu tava aqui no baile escutando aquele som E dom, 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 e logo vi a novinha que faz um negócio bom E dom, 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 a novinha vem dançando escutando aquele som E dom, 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 a joelha se prepara e faz um negócio bom A joelha se prepara, solta E bom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 e faz um negócio bom E faz um negócio bom, 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 e faz um negócio bom Solta DJ boy 7, 1, 8, 2, 21, 3, 5, 3, 5 Forrozão promoções E já tá nascendo promoções Estourado